Skol Ropes, aprecie com moderação. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazendo a Skol Ropes. Cerveja essa que foi enviada pelo Junior Graziella. Muito obrigado. Diretamente do Nordeste. Caraca, rapaz. Foi uma sorte danada. Ainda não tem no Rio de Janeiro. E o primeiro canal da região Sudeste a degustar? É, rapaz. Reja Maníacos. Reja Maníacos na veia. Fabio, conta um pouquinho a história. Bem rápido do Skol. Então, pra você que não sabe a história da cervejaria Skol. Bom, uma cervejaria dinamarquesa famosa, europeia, chamada Karlsberg. Karlsberg decidiu entrar nesse mundo de cervejas American Lagers. que foi, aí surgiu a ideia de se fazer a Skol, pertencente a Karlsberg. Aqui no Brasil, em 1967, a Skol foi criada em 59. Em 67 ela chegou com a cervejaria no interior. A mesma que fazia a Caracu, pegou o direito de fabricar a receita aqui, produzia aqui. A Skol sempre, sempre preza. Que é uma cerveja para os jovens. Ela sempre tá inovando. Foi a primeira a lançar essa boca redonda de abrir a lata. Primeira lata de alumínio. Enfim, tá sempre inovando. E não é à toa que é a marca mais valiosa do Brasil. É. 8.2 bilhões de reais. Eita, país! Então, galera, esse copo aqui, mais uma vez, para o nosso patrocinador de copos. Meucopo.com Meucopo.com E promete aromatizar com lúpulos, quatro tipos de lúpulos, só que um é exclusivo. E a gente entende que ela vai ficar um pouquinho mais amarga que uma Skol, uma antarca. Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, vamos abrir essa cervejaria. Vamos abrir essa cervejaria. Esperando ansiosamente chegar o Rio de Janeiro. Ai, 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 ai. Vamos ver, rapaz, ó. Ela é mais douradinha mesmo. É, vocês estão botando tudo. Estão botando tudo, porque... Vamos lá. A cor dela, realmente, ela tem uma cor mais escura que uma Skol normal. Sim, sim, sim. Mais escura. Isso aí já... Já de cara. A espuma dela, a do Fábio, teve uma boa formação de espuma. E a persistência também boa. Muito legal. Cara, vamos sentir o aroma pra ver se... Seus lupros aromáticos. Sim. Cara, é legal, né? Legal. Vem de cara. De cara, gostei. Muito legal, cara. Agora, cara, o que a gente tem que pensar... A gente conversando aqui antes... O que a gente tem que pensar... A gente não pode comparar a Skol Hops com uma cerveja artesanal, tá? Porque essa aqui é a cerveja de grande escala. A Ambev tá fazendo um trabalho bacana. Então, vamos degustar. Vamos, vamos. Saúde. Já vai querer falar? Já se brota. Já vai de comentário, vai de tudo. Já vou de comentário. Eu achei a cor realmente diferente. Ela é um pouco mais... A espuma é um pouco mais persistente. Mas já acabou. Já acabou. Mas de qualquer maneira é um pouco mais persistente. Sim, sim. É isso fazendo a comparação com a própria Skol. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. A cerveja artesanal. Até porque, como a gente havia conhecido ontem, o processo de fermentação e maturação é mais acelerado. Então, isso já perde qualidade comparando com a cerveja artesanal. Mas eu vou... Pelo que a Skol pretendeu entregar, pelo marketing que ela fez, eu acho que, cara... Deu certo. É uma boa cerveja. Deu certo. 1,99? 1,99. Falando aí... Cara, nota 8. O lúpulo realmente aromático. Tem a presença do lúpulo. Você sente a presença do malte. Agora, frisando. Dando uma nota 8. Comparando ao que a Umbev entrega em larga escala no mercado. Tá? Cerveja boa. Vale a pena. Vale a pena mesmo, cara. Fábio. Bom, vou tentar ser bastante suscrito nos meus comentários. Eu confesso que fiquei bastante alegre com esse resultado. Também por causa da relação custo-benefício. Sim, sim. Em que ela foi R$1,99. Nós temos... Lembrando sempre, o estilo dela é uma Premium Lager. É uma Premium Lager. Então, Stella, Heineken, Corona. Tá todas dentro desse estilo. Não é uma American Light Lager. Não tem adjunto cervejeiro. Não tem adjunto importante. Então, é uma Puro Malte. Aí já tá valendo. Com custo-benefício excelente. R$1,99. Eu vou fazer um churrasco na minha casa. Quero comprar uma cerveja em quantidade pra gente beber bastante. Puro Malte de qualidade. Se tivesse na prateleira, compraria, Fábio? Dez caixas. Dez caixas. Dez caixas. Você que bebe devassa, bebe proibida por Malte. Pô, esse aroma de lúpulo aqui tá muito agradável. Ela tá boa de beber. Pra mim é nota 8,5 Cara, pode falar Renato Ouso a dizer, como você comparou aí com as outras cervejas No momento Pra mim só perde pra Heineken É Só trocaria pela Heineken E olha que ela tinha Então, minhas considerações aqui pra essa cerveja Cara, tá entregando tudo Principalmente o aroma dela, é muito bacana Logicamente Não chega ao amargor da Heineken Não chega Mas, comparando Com a Brahma, Antártica e Skol Que a gente tem que fazer essa comparação Tem muita gente por aí Comparando com cerveja artesanal Não é pra comparar com cerveja artesanal É outra parada Então, comparando com a Antártica, a Brahma E a própria Skol normal Pô, a cerveja aqui é churibola, cara Tem o amargorzinho dela Presente Tem aquela sensação seca na boca Que pede mais um gole Então, se você quer beber mais Quer beber mais, isso é até perigoso Então, minha nota 8,5 Valeu, Beb Pô, grata a sua Agradável surpresa Muito legal Vou dar um alô aí O William Félix Ramon Galera que acompanha o canal Ó, vale a pena experimentar Chegar na cidade de vocês Bebe e manda um Saúde pra gente É, e olha só, pessoal É, como todos sabem, né O central da Copa acabou Porque o Brasil foi eliminado Pois é Então voltou a nossa programação normal Com três pessoas A gente revezando aqui E no nosso Instagram Tá com essa maravilha aqui, ó Sorteio do Copo Stanley Ele tem dupla camada de alumínio Entre elas a vácuo Então não permite que o calor passe pra dentro do copo Permanece gelada quatro horas Por que que eu tô mostrando isso? Sorteio no Instagram Então vai lá agora Sorteio vai Até dia 15 de julho Você pode participar Vai lá Lê lá As regras Pra você poder participar E boa sorte Boa sorte Então, se for dirigir Não beba Se for beber Chama gente A gente pode acabar Chama gente Chama gente Chama gente Chama gente